Gente, olha que coisa mais linda que tá essa zamiocuca Eu plantei ela no vaso de barro Porque o vaso de barro ele puxa a umidade Então não vai apodrecer a batata que ela tem, né? Olha o tamanho do broto que tá vendo Tá linda, né? Ela fica aqui na beira da janela Porque é que ela pega uma claridade, né? Olha isso Que coisa mais fofa A hora que terminar de abrir Aí eu vou e faço outro vídeo pra vocês verem Como é que vai ficar Com esse galho aberto Tá linda, né? Olha só Linda demais E olha, a terra tá sequinha Pra não ter problema de apodrecer a batata Linda, né? Quando o galho abrir Essa nova haste Aí eu volto aqui pra mostrar pra vocês